Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pereira Trader. Pessoal, vou fazer um vídeo aqui, ó, fazendo a entrada da garopa do dia, beleza? Pessoal, quero dar uma dica importante pra vocês. O que que acontece? O nosso candle de 45 minutos, ele está muito próximo da média móvel aqui, ó, de 20, tá? Muito próximo da média móvel de 20. É arriscado entrar aí, tá? É arriscado entrar aí. A gente pode entrar? Pode entrar, não tem problema, porque muitas vezes bate na média e passa reto. O problema é quando ele bate na média e volta a testar, tá? O que que eu aconselho? Tá? Isso aí vai de vocês aí, o que que vocês pretendem fazer. A hora que bater na média, espera ele voltar bastante pra depois entrar, tá? Espera voltar aqui, ó, pelo menos aqui uns 150, 200 pontos abaixo da linha do candle, tá? Vamos colocar isso aí como se fosse uma atualizaçãozinha. Porque já aconteceu várias vezes aqui de bater, voltar e continuar caindo. Então, nada mais justo que bater e esperar voltar aí uns 150 pontos, tá? Do alinhamento do candle, vamos colocar uma linha aqui, ó. Tá em 897 aqui, é 900, 116, 900, vamos colocar? Deixa eu ver um pouquinho mais aqui. É difícil controlar esse pouquinho, mas enfim. É, 116 e 900, vamos colocar aí 150 pontos a menos. Posição, 900, pronto. Exato. 150 a menos, aí entra comprado, tá? Eu não acho interessante entrar comprado diretamente. Apesar que nesse momento eu acredito que não vai romper e continuar subindo aqui, tá? Só que a nossa estratégia, a gente não pode ficar muito no achismo não, tá, pessoal? Muito no achismo não. Bateu 45 minutos aqui, rompeu, a gente entra. Pra quem não sabe aí, ó, a estratégia funciona assim. Tem os 45 minutos, o último candle de 45 minutos, no rompimento dele a gente entra. Pra cima, no rompimento abaixo a gente entra vendido, tá? Se abriu acima a gente entra comprado, se abriu abaixo a gente entra vendido. Basicamente é essa a estratégia. Quem quer mais detalhes dela, dá uma olhadinha na descrição aí que tem todos os detalhes. Beleza? Então, pessoal, quando tá assim, ó, o dia provavelmente vai ficar muito indeciso. Então tomem cuidado, se quiserem aguardar um pouco, tá? Obviamente esse vídeo não vai ao ar antes de fechar isso aqui. Então não é indicação nenhuma, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso aí, não. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Se ele bater lá, rompeu e voltou aí uns 150 pontos, ou bateu na média e voltou uns 150 pontos, aí eu entro comprado. Olha como que tá sem força, tá vendo, pessoal? Ele rompeu e não continuou, tá vendo? Rompeu e não continuou, tá? Então, ó, já que ele rompeu, vamos esperar aí, mais ou menos, deixa eu tirar essa ordem de venda daqui que já não serve pra nada. Tá, vamos esperar aqui, ó. Vamos colocar 200 pontos, 250 pontos, na mínima. Vamos colocar 700, pronto, 700 pontos. Não tem um número exato, pessoal, não tem um número exato, tá? Ele pode simplesmente bater aqui e continuar descendo, tá bom? Por quê? Por causa dessa média móvel aqui. E ontem, ó, fez topo, topo mais baixo, topo mais baixo, caiu, tá? Então provavelmente ele pode acontecer de fazer um topo aqui e continuar caindo. Beleza? Aguardar um pouquinho e já eu volto. Olha lá, meu povo, quase estopou, quase estopou. Será que vai estopar? Será que vai estopar? Ou vai respeitar a resistência aí? O dólar tá subindo bastante lá, então eu acho que vai estopar. Eu acredito que vai estopar aí e começar o dia mais ou menos. Poderia ter sido melhor, mas tá tranquilo. Vamos aguardar aí pra ver o que vai acontecer. Será que vai estopar agora? Gravando aqui com vocês. Falta 3 minutos pra terminar o candle de 30 minutos agora. Pra quem não sabe, a gente muda, tá? 45 minutos a gente muda. Depois que a gente fez a entrada, a gente muda por 30 minutos e vai acompanhando o stop, tá? Eu mudei por 30 minutos agora. A ideia é, se fechar esse candle aqui, meu stop vai subir um pouquinho abaixo desse candle aqui. 10 pontinhos abaixo desse candle em 30 minutos aqui. Não vai mudar muita coisa. Então, eu provavelmente deixo no mesmo lugar aqui, porque a diferença é muito pequena. Não vai compensar mudar o stop. Às vezes, por 10 pontinhos, 15 pontinhos aí, você acaba saindo da operação à toa. Beleza? Vou aguardar um pouquinho aí e já volto. Pessoal, vou voltar o vídeo aqui só pra dar um insight aqui pra vocês. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando? Pessoal, a gente tem que, às vezes, ser tão frio quanto a era do gelo. Olha quantas vezes ali que o preço bateu bem em cima ali do meu stop praticamente, bem próximo, né? Do meu stop praticamente. E tá ali segurando, segurando. A gente tem que ser firme e deixa lá. Não pode descer o stop, não pode subir. Quando você tem um objetivo, vai até o final, vai até o final. Se o seu stop tá ali, segura o seu stop. Não mude. Foi nessa de ficar mudando o stop aí que eu já me lasquei muito antigamente, tá? Então, a gente não pode mudar. Tem que segurar. Tá pra estopar ali, vai ser estopado ali. Entendeu? Ou vai pro gain ou vai pro stop. Não tem essa de ficar mudando as operações aí no meio do caminho, não. Beleza? Insight top pra vocês aí. Não se esqueçam desses detalhes. Se tiver que ir pro stop, que vá pro stop, tá? Não fiquem mudando. Olha lá. Tá querendo fazer uma forcinha. Deixa eu ver o dólar. O dólar tá subindo bastante, por isso que o preço tá segurando. Só que o que acontece? Quando o dólar parar de subir um pouco, dá uma travada e o preço não foi estopado ainda, não romper aquele candle de 30 minutos abaixo ali, aí provavelmente o preço vai subir com tudo. Por quê? Porque ele segurou muito nessa região. Quando segura demais, ele vai acumulando, acumulando, acumulando e de repente vira uma explosão pra cima, tá? Isso acontece. E, pessoal, eu tenho certeza que hoje aqui muita gente estopou, tá? Muita gente estopou. Ó, opa, da entrada aqui, ó, deu 360 pontos já, tá? Quem não entrou aqui com uma vantagem, tá? Que eu falo, inclusive, na estratégia de pegar sempre uma vantagem, quem não entrou com uma vantagem realmente já foi estopado, tá? Mas, enfim, faz parte, né? Não desanime, amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia, sempre assim, tá? Então vamos aguardar um pouquinho, já eu volto pra ver o desfecho aqui dessa operação. Beleza? Já volto. Aí, pessoal, que nem eu falei pra vocês, ó, a gente tem que ser tão frio como se vivêssemos na era do gelo. Tem que aguardar, tem que ter paciência, tem que ter paciência, que nem agora. Ele já tá praticamente no alvo. O alvo nosso tá num lugar ruim aqui por causa dessas máximas aqui, tá? Porém, tá abaixo da média móvel. O preço geralmente tem de bater na média. Ele bateu hoje aqui próximo e voltou. Agora tá tentando bater na média móvel de novo, pra ou romper ou não romper. Então pode ser que ele rompa um pouquinho, bata na média e volte tudo, tá? Vai ver o dólar, o dólar tá caindo um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer aí. Que nem eu falo pra vocês, pessoal. O preço, ele quando acumula muito no lugar, fica, 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 fica tentando romper, tentando, não vai. De repente ele vira ao contrário e dá uma explosão ao contrário, tá? E é isso que às vezes acontece, desses movimentos bonitos, ó. Do nada, do nada, do nada ele subiu aí, mais ou menos aí, ó. 350 pontos assim, ó. Muito rápido, tá? E vamos ver se vai pegar no nosso objetivo. Ou você vai voltar tudo de novo aí, porque agora ele tá querendo se acumular em cima, tá vendo? Opa, mudou o nosso stop. Perder, a gente não perde mais. Perder, a gente não perde mais. Só fala, opa, vai pegar, vai pegar. Falta um pouquinho só. Bateu em cima, bateu. Parabéns, papai! Garopa do dia no bolso. 100 reais, dia 15. Vou marcar aqui, ó. Vou marcar aqui. Sem pila. Deixa eu colocar em preto aqui, que não foi loss, não. Foi gain, foi gain. Pronto, pronto, pronto. Bom, pessoal. Esses insights que eu passo aqui, pessoal. Principalmente aqui dessa média. Vou falar de novo o que aconteceu aqui, tá? Vou colocar no gráfico de 45 minutos. E vou voltar aqui pra vocês. O que que acontece? Quando ele rompe acima de um candle, a gente já sabe a direção do mercado. Provavelmente, tá? Provável direção do mercado. Não é certeza, tá? Só que tinha essa média móvel muito em cima, com 100 pontinhos. 100 pontinhos. Não tinha aí pelo menos o nosso 250 pontos, tá? Então, pelo menos 200 pontos teria que ter, tá? Pelo menos aqui, ó. Como tá muito em cima, é muito arriscado, tá, pessoal? É muito arriscado. E aí, como eu falo pra pegar sempre na... Pegar um retorno, tá? 50, 100 pontos, eu falo quando abre muito longe, tá? Da média móvel, também, quando tem uma média na frente, é bom a gente ter um retorno. Esses insights, pessoal, a gente costuma falar nos vídeos. A gente tá operando e a gente vê na cabeça o que acontece e passa pra vocês, tá? Não é uma coisa que vai gravar um vídeo com todas as informações exclusivas. Então, acompanha o vídeo inteiro. Acompanha os vídeos inteiros, tá? Assim, tudo que a gente vai errando ou acertando, vocês vão tomando como base aí pra ver o que vocês vão fazer ou não. Se acertou, vocês sigam o exemplo. Se errou, vocês cortam isso da sua vida, tá? Eu gosto de trazer pra vocês isso aqui. A transparência, tá? Pra vocês verem exatamente como é a vida real de um trader. Quando perde e quando ganha, tá? Principalmente quando perde. Porque quando perde, geralmente, as pessoas não mostram, tá? Eu tô aqui, justamente, pra mostrar e esclarecer isso pra vocês. Beleza? Pessoal, esse vídeo eu já vou soltar já, tá? Agora é 9h53, provavelmente umas 9h15 já vai estar rodando. Umas 10h15 já vai estar rodando. E aí eu vou começar minha próxima operação. Já vou gravar também e vou soltar essa próxima operação às 6h15 da tarde. Beleza? E aí vocês vão ver aí, eu falo o resumo do dia e vou falar também sobre colocar na planilha lá e mostrar como que tá indo as duas estratégias. Beleza? Então, até daqui a pouco. Um grande abraço. Se inscreve no canal, dá aquela força aí. Não se esquece, pessoal. Tem muita gente assistindo o vídeo aqui e não se inscreve. É, pô, ajuda, né? A gente faz um esforço grande aqui. Eu acho que não custa. Beleza? Abração. Tamo junto. E aí